Pronto? Sim. Limpo? Limpo. O que acha? Bom, eu acho que com todo esse barulho acabou seu elemento surpresa. Não é exatamente uma ação secreta. É, dá pra ouvir você arrastar as pernas das calças umas nas outras a dois quartelões. Fecha a porta. Você nunca ouviu falar de pantalonas, não? Vai, Cidana. Consegui minha primeira insignia usando esse tipo de calça. Parado! Larga a arma! Cruza. Larga a arma! Arma! Cru! Cru, o que você fez? Olhe as mãos dela, Roy. Olhe para as mãos dela. Não estavam amarradas. O homem é que é o refém. Você é que orou da minha mulher! Você é que orou da minha mulher! Não vai! ande! e também não vai, caramba. E aí Ah! Isso!